Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa atualizando os números da pandemia de coronavírus aqui no estado. O último balanço da Secretaria Estadual da Saúde revela que o número de casos confirmados no Rio Grande do Sul passou de 227 mil nesta quarta-feira. Já os óbitos chegaram a 5.482. Foram 30 mortes e quase 1.800 casos notificados nas últimas 24 horas. Mais de 8 mil pessoas estão em acompanhamento após testarem positivo para a Covid. Já outras 213.738 estão recuperadas. Nas UTIs, pela primeira vez, a taxa de ocupação de leitos ficou abaixo de 70%. E o governador Eduardo Leite defendeu critérios técnicos e científicos para a aquisição de vacinas contra o coronavírus pelo poder público. Ele participou ontem de reunião de governadores com o Ministério da Saúde, quando a pasta federal anunciou a negociação da compra de 46 milhões de doses da Coronavac para atender a demanda do SUS. No entanto, nesta quarta-feira, o governo federal negou a intenção de adquirir as vacinas do Instituto Butantan, desenvolvidas em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunização deve ser eminentemente técnica e não política. Nós temos instituições renomadas trabalhando sobre esse assunto, como a Fiocruz, o Instituto Butantan. E o que deve ser observado é a condição de segurança, a viabilidade técnica e também a agilidade para disponibilizar essa vacina para imunizar a população. Ou seja, sem análises políticas. O importante é que seja tecnicamente decidido e viabilizado para a população o que ela precisa, que é a garantia de uma vacina segura o mais rápido possível. Agora, notícia importante para quem está em busca de emprego. A agência do Cine, que fica no centro de Porto Alegre, reabre para atendimento ao público na próxima segunda-feira. A unidade havia fechado no fim da semana passada, depois que um servidor testou positivo para o coronavírus. Pelo e-mail que aparece no seu vídeo, é possível entrar em contato com o Cine. Até sexta, quem precisar de orientação presencial deve se dirigir à agência da Zona Norte, na capital, que fica na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. E o Tribunal de Justiça do Estado apresentou um balanço das atividades realizadas e as alternativas para minimizar prejuízos no atendimento ao cidadão gaúcho durante a pandemia. Um dos reflexos positivos foi acelerar a digitalização de processos, que deve ser concluída no fim de 2021. O Tribunal de Justiça gaúcho foi o primeiro no país a instituir um comitê de monitoramento do Covid-19, logo no início das atividades remotas, e que balizou todos os trabalhos dos 200 dias de pandemia. Ele é formado pela primeira vice-presidente, a desembargadora Elis Helena, que o preside, mas por médicos servidores do Poder Judiciário, para que nós tivéssemos uma linha de ação sob o ponto de vista sanitário, basicamente, e de gestão, como enfrentar toda essa situação. Porque a nossa preocupação, acima de tudo, era com a vida, com a segurança das pessoas que ingressam no âmbito do Poder Judiciário, nas suas mais diferentes comarcas. Hoje, em razão da pandemia, nós somos um novo Judiciário. Foram adotadas providências, através da direção de informática, em tempo recorde, quanto à estrutura necessária para o desenvolvimento do trabalho remoto. Em 48 horas, houve o incremento da solução, e aproximadamente em uma semana, a mobilização de todos os servidores, oportunizando o acesso aos sistemas que dependem da rede do tribunal, chegando a 3 mil acessos simultâneos aos referidos sistemas. Depois da adaptação, as atividades voltaram, com videoconferências, sessões e audiências virtuais. Além disso, destaque para a digitalização, que teve o sistema eletrônico acelerado, hoje ultrapassando 30% dos mais de 5 milhões e 200 mil processos. Nós lançamos um processo de licitação, mediante uma empresa que ganhou a licitação, para digitalizar os processos. Ou seja, transformar aquilo que é físico em eletrônico. Afora isso, uma força-tarefa foi organizada, e até o final da nossa gestão, esse é o projeto, nós queremos que tudo esteja devidamente digitalizado. Um dos desafios, no entanto, vai ser a reposição de funcionários, em função de aposentadorias, com a dificuldade de realização de concurso, por exemplo, para repor 200 vagas para magistrados. Esse concurso seria realizado na PUC. Então, se nós tínhamos ali, dentro do contrato, a previsão de reservar 100 salas de aula, agora nós vamos precisar de 200 salas de aula. O dobro de fiscais para a organização desse concurso. Apenas 28% dos candidatos são do Rio Grande do Sul. Ou seja, apenas um terço desses quase 10 mil são oriundos do Rio Grande do Sul. O restante são de outros estados. E vai haver uma dificuldade da vinda desses candidatos até o Rio Grande do Sul em época de pandemia. Há uma dificuldade operacional de fazermos esse concurso agora, mas certamente vai fazer. A pandemia também está mudando o atendimento na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que lançou uma versão online do Centro de Referência em Mediação e Conciliação. Com esse novo serviço, as mediações e conciliações, antes realizadas apenas de forma presencial, agora estão sendo oferecidas também virtualmente. Quem explica como está funcionando é a defensora pública Patrícia Fan, coordenadora do programa. Patrícia, em primeiro lugar, gostaria de começar com a sua ajuda explicando que serviço é esse de conciliação e mediação. Qual é o objetivo? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. É um novo serviço que a Defensoria Pública está oferecendo na modalidade online. No presencial, nós trabalhamos desde 2017. A mediação é o instituto adequado para tratamento de conflitos para aquelas pessoas que têm relação estendida no tempo, como pais e mães, pais e filhos, adultos. Então, a mediação hoje, ela é, já pelo novo Código de Processo Civil, um instrumento para tratamento desses conflitos familiares. Ao passo que a conciliação é outra modalidade com o objetivo de fazer acordo. Nesse caso, as pessoas já estão mais ajustadas, já conversaram sobre o assunto, elas já estão mais preparadas. E a mediação é para quando o conflito ainda é algo muito difícil de resolver. Nós sabemos que os seres humanos todos temos conflitos. Então, a mediação vem justamente para evitar que se faça um litígio no sistema de justiça. Ela faz esse tratamento prévio para que as famílias envolvidas, então, possam resolver essas situações de uma forma mais pacífica. E também mais ágil, mais um instrumento para facilitar a resolução dos conflitos. Agora, embora esse serviço, o novo serviço online, tenha sido, tenha tido as regras formalizadas esse mês, começou ainda lá no início da pandemia, né? Qual é o balanço que vocês fazem até o momento? As pessoas estão participando mais dessas mediações e conciliações porque são virtuais? Estão. E tem sido realmente uma observação muito grande da nossa instituição, a presença dessas pessoas no online. Fisicamente, nós tínhamos uma quebra. A gente chama assim, por exemplo, de 100 pessoas, compareciam mais ou menos 50, 60. Hoje, no online, é praticamente 90%. Então, as pessoas realmente estão participando mais e confirmando a sua presença nesses atendimentos virtuais. Nós tentamos utilizar algumas plataformas no início de abril, adaptando, então, todo o nosso serviço para essa modalidade. E a que melhor foi aceita foi o WhatsApp. O WhatsApp hoje contempla as necessidades do nosso atendimento porque ele permite até oito pessoas na mesma sala virtual. Então, participam dessa sessão. Eu, oferecendo a parte jurídica, enquanto defensora, participa o próprio assistido junto com a outra parte envolvida e o mediador, que é aquela pessoa que vai fazer a facilitação do diálogo entre eles. E ainda tem a vantagem de reduzir custos para o judiciário. Com certeza. Com certeza. Nós estamos aí trabalhando fortemente para evitar a judicialização litigiosa. Não só para o poder judiciário em si, mas como um meio de fazer com que as pessoas possam desenvolver sua autonomia. Isso faz com que, na eventualidade de um novo problema, elas possam, por si próprias, encontrar uma solução mais adequada. Porque o encaminhamento, primeiro, dentro desse nosso programa de trabalho, é uma oficina, junto comigo, em que eu faço, então, uma educação em direitos. Porque as pessoas não sabem o que é mediação e também não sabem sobre os seus direitos. Então, há um preparo dessas pessoas, previamente, para que no momento seguinte elas possam ir para a mediação propriamente dita. E esse preparo é por meio de uma oficina. Então, nessa oficina eu trabalho com eles a comunicação não violenta, como que a gente pode fazer a observação da função pai e mãe, sem a conjugalidade, isso é, eu não preciso ser marido e mulher para que eu desempenhe a função de pai e mãe. Então, ali as pessoas vão entendendo um pouquinho mais sobre esse comprometimento nos cuidados com os filhos. Há uma explicação sobre o tipo de guarda. Todas as questões jurídicas que vêm, elas são passíveis de serem oferecidas como dúvidas, perguntas e respostas, um encontro com a defensora antes da mediação propriamente dita. Legal, Patrícia. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela sua entrevista. Uma boa noite. Defensoria agradece. E agora a gente faz um intervalo. Na volta tem as informações do tempo e uma entrevista com o artista Liana Tim, que organiza uma maratona digital literária para lançar o seu novo livro. A gente já volta. Estamos de volta com as informações do tempo, que amanhã deve continuar firme na maior parte do Estado. Veja no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. O tempo nesta quinta-feira mantém o mesmo padrão de hoje. Entre a serra, a região metropolitana e o sul do Estado, há chance de chuva fraca a qualquer hora do dia. Já nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. E as temperaturas ficam mais amenas, com exceção do norte e fronteiro oeste, onde as máximas ainda devem alcançar os 35 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 18 e 24. Em Santo Ângelo, nas missões, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 35. Já na campanha em Dom Pedrito, as temperaturas vão dos 17 aos 29 graus. Uma pesquisa do Itaú Cultural e Datafolha mostra que o consumo de cultura na pandemia aumentou. As pessoas acreditam que o ambiente digital facilitou o acesso a esse tipo de conteúdo. Primeiro a ser interrompido, o cenário cultural também chegou na frente quando o assunto foi reinvenção da forma de levar as atividades para o público. A migração para a virtualidade foi crucial para que esse consumo cultural e de entretenimento seguisse na ativa com as restrições da pandemia. No levantamento do Itaú Cultural e do Datafolha, 67% dos brasileiros garantem perceber avanço na democratização da cultura. A pesquisa avaliou hábitos virtuais culturais, analisando aspectos de consumo, acesso e que atividades foram mais assistidas pelos brasileiros. 84% declaram ouvir música na rede, número que ocupa o topo. 73% disseram assistir a filmes e séries e 60% vêem shows online. O acesso a espetáculos de teatro, livros digitais, jogos eletrônicos, os webinários, atividades infantis, podcasts e visitas a museus e exposições também aumentou. Apenas 5% dos entrevistados não responderam. Para 58% dos indivíduos, atividades culturais ajudam na convivência familiar. Além disso, 54% declaram que a cultura na web ajuda a diminuir a sensação de solidão. Moradores de regiões metropolitanas acessam mais internet do que os habitantes da zona rural. A margem de erro é de 3 pontos. As instituições estão buscando saídas e soluções para o setor cultural no país. É a segunda etapa do estudo, no qual 71% dos pesquisados disseram acessar a internet todos os dias, enquanto 29% afirmaram que nunca acessaram, o que raramente utilizam a ferramenta. Os aparelhos celulares surgem como 90% dos acessos à programação cultural, sinalizando que mais produtos culturais sejam voltados a esses dispositivos. 57% usaram aparelhos digitais com mais frequência. Foram consultadas 1.521 pessoas entre 16 e 65 anos, em todas as regiões do Brasil, entre 5 e 4 de setembro. E nesta quinta-feira, a artista multimídia Liana Tim vai lançar o seu 18º livro, O Íntimo das Horas. Em tempos de pandemia, ao invés de sessões de autógrafo, vai ser feita uma maratona digital literária a partir das 8 da manhã nas redes sociais. E quem nos traz os detalhes é a própria Liana Tim, com quem a gente conversa agora ao vivo. Liana, boa noite. Conta pra gente o que o leitor vai encontrar nas páginas desse livro, O Íntimo das Horas. Pois então, este livro foi organizado por Dione Detânico, é uma antologia de 7 dos meus 17 livros. E vai conter mais ou menos os poemas que ela preferiu e que aí selecionou para que esse livro acontecesse. Mais ou menos isso. Legal, Liana. Por que o nome do livro O Íntimo das Horas? Tem alguma temática que norteou a seleção desses poemas? Não, é o seguinte. No meu livro de 2014, eu tinha um poema que se chamava O Íntimo das Horas. E eu acho que esse título, ele reúne, ele condensa, mais ou menos, o meu trabalho, que gira em torno do tempo, que é uma das coisas mais fundamentais da vida e também um mistério. Então, o Íntimo das Horas é aquele momento em que a gente tem uma introspecção e vai pensando sobre a vida. Então, sempre nas horas há uma intimidade bem pessoal. introspecção que foi bastante favorecida pelo isolamento social e pela pandemia esse ano, inclusive, né? Tudo a ver com o nosso momento. Por que a ideia de fazer essa maratona virtual? E como é que vai funcionar aí esse lançamento diferente em tempos de coronavírus? Então, a ideia partiu dessa dificuldade que a gente tem hoje de encontrar as pessoas, né? Então, eu imaginei que seria interessante e também eu acho que a poesia, ela precisa estar no cotidiano das pessoas. E convidei alguns amigos escritores para dizerem os meus poemas e fazerem com que a poesia estivesse no ar. Então, de hora em hora, a poesia estará no ar amanhã, não é? Das oito à meia-noite para as pessoas terem mais ou menos uma ideia do conteúdo do livro. Poemas que vão ser recitados, então, nas redes sociais por você e também por alguns convidados. Exatamente. Mas eles todos estão trabalhados em vídeos, né? Nós fizemos vídeos de cada um dos convidados e esses vídeos é que serão postados na rede. Legal. E conta para a gente também um pouquinho do que te inspira no processo de escrita, na poesia, como é que é o teu trabalho produtivo e como é que foi também nessa pandemia? Olha, a pandemia é uma coisa incrível, assim, o que coloca a gente dentro do campo da criatividade. Eu retomei a minha prática do desenho nessa pandemia de uma maneira incrível. Eu estou com uma exposição pronta, mais ou menos 50 desenhos que eu fiz e eu acho que eu me voltei para o desenho e para a poesia porque são duas linguagens e para as artes visuais também, porque são duas linguagens que a gente pode fazer realmente sozinha, né? Num isolamento. Não se depende de ninguém. Então, como a gente não tem condições de compartilhar, essa solidão me ajudou a ficar com as coisas que eu tenho condições de fazer sozinha. Olha aí, em breve, novidades. Então, mais lançamentos da Liana. E para quem tiver curiosidade em ler os seus textos, essa nova antologia que está sendo lançada, já está disponível? Como é que faz? Sim, sim. Houve uma pré-venda, a edição está quase esgotada e eu tenho alguns exemplares ainda que posso disponibilizar. Quem estiver interessado pode me contactar em box, Facebook ou Instagram. Legal. Muito obrigada pela sua entrevista, sucesso aí com os projetos e uma boa noite, Liana. Boa noite para vocês. E da literatura passamos agora às artes plásticas. No muro do Instituto Goethe, na capital, uma intervenção artística foi criada para representar alguns temas trabalhados pela instituição. Olha só. Associando a representação das atividades locais, o colorido grafite de Felipe Reis debate como o espaço digital tem ganhado fôlego no atual contexto. Me foi dada essa missão de construir durante esse momento atual que o mundo está passando, esse momento de quarentena, então, de buscar essa conexão nesse momento muito virtual do ser humano. Então, era retratar algumas das atividades, ações que acontecem dentro do Instituto Goethe, tais como cinema, literatura, exposições, as próprias oficinas, aulas e tal. Então, eu usei alguns elementos para retratar isso, pois eles seriam registrados através dos QR codes que seriam colados na própria pintura. Desde 2018, o Instituto Goethe convida artistas para essa intervenção. Felipe Reis trabalha com grafite há mais de 25 anos. As intervenções no muro do Instituto na Rua 24 de outubro mostram um reflexo na situação da arte durante a pandemia, combinando duas ideias no mesmo tempo. Saímos da casa para mostrar nossos projetos atuais ao público geral e, para artistas locais, podemos oferecer uma possibilidade de estimular o contato das pessoas da rua com a arte daqui. Algumas imagens de forma bem lúdica, outras de forma mais puxando para o meu estilo grafite, outras de formas mais diretas também. Esse foi o conceito que eu construí um pouco de cada coisa, um pouco do surrealismo, coisas que estão relacionadas ao meu traço, ao meu trabalho e esse foi o universo que eu usei dentro do painel que conversa a todo momento essa importância dele conversar com o público, com o espaço público, com os pedestres. Isso eu pude presenciar bastante ali na hora da pintura, essa questão da imagem ser usada, da imagem te trazer um conforto, um questionamento, uma curiosidade. E o Paulinho Cardoso Quarteto divulgou nas redes sociais mais um vídeo do seu novo álbum Cotidiano lançado no início deste mês. A música escolhida foi La Paloma, gravada durante a pandemia pelo grupo formado por Paulinho Cardoso, Miguel Tejeira, Antônio Flores e Dani Vargas. A seguir, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Enem. O Redação TVE volta amanhã às seis e meia da tarde. Uma boa noite pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.